E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bem, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a dúvida de um inscrito Ele mandou nos comentários lá, ele até falou numa ferramenta do YouTube na comunidade Num diálogo que a gente teve, ele pediu pra eu falar sobre diarreia branca Então, eu tô usando muito, muita comunidade Então galera, vai lá na comunidade, eu crio enquetes lá de vez em quando Eu falo muitas coisas que eu vou fazer, assuntos de vídeo que eu vou gravar lá E a galera conversa muito comigo, eu consigo conversar com geral lá muito bem, entendeu? Às vezes você manda uma mensagem direto pra mim e eu não consigo responder Então lá eu consigo falar com todo mundo em geral, geral Então vai lá e conversa com a gente, beleza? Eu vou criar lá e ajuda lá, interage que a gente consegue criar uma dinâmica muito legal E todo mundo sai feliz, ok? Ele bem, o nosso inscrito falou Pediu pra mim como falar sobre diarreia branca e como evitar isso na criação Aqui na minha criação, eu não tenho esse problema com diarreia branca O que decorre da diarreia branca e provoca o que? Simplesmente a ave, ela defeca apenas líquido Acaba defecando apenas líquido E esse líquido, ele tá mandando embora todas as proteínas e vitaminas da ave, entendeu? A ave acaba emagrecendo e ela vai denigrindo, denigrindo, denigrindo Até o momento que ela não tem mais saúde nenhuma e acaba morrendo Como evitar isso? Como evitar isso? Um dos grandes fatores que provocam a diarreia branca é a sanidade A sanidade é um fato que toda criação tem que ter Então se você, no meu caso aqui, como eu não tenho Eu tenho aqui, o ambiente é terra, é areia As aves quando acabam defecando Ou defecando tanto fezes líquidas quanto fezes sólidas O sol já absorve essas fezes E a ave não fica em contato com ela diretamente, entendeu? Então não tem esse risco da galinha, às vezes, se alimentando dessas fezes da outra galinha E é porque é a partir desse momento que, às vezes, a galinha está Você tem uma ave infectada por diarreia branca Que é uma bactéria Então é uma bactéria que provoca a diarreia E às vezes a ave lá defecou E a outra galinha acaba ubicando aquilo ali Ela ingere a bactéria e também vai ficar infectada E acabou a criação, entendeu? E o que acontece? Isso acontece muito em galinheiros que são de piso acimentados Ou piso batido que não consegue ter infiltração Ali a ave está em contato direto com as fezes umas das outras E acaba provocando esse tipo de doença Uma dica que eu dou para você Se você tem o galinheiro fechado, telhado e cimento Você pode estar colocando serragem no chão do seu galinheiro Que vai estar evitando essa incidência Evitando esse contato com as fezes As aves umas com as outras das fezes delas Ou você pode também colocar areia Porém, areia é um pouquinho mais complicado Porque areia se molhar, toda se molhar Mas areia é mais pesada Então, você escolhendo um ou outro Você vai ter que sempre fazer um manejo muito certinho E limpar o galinheiro quase que diariamente Entendeu? Quase que diariamente Para estar tirando essas impurezas Acredito eu que dependendo da quantidade de aves que você for Quantidade de aves que você for colocar por metro quadrado Você consegue até colocar serragem e limpar de 3 em 3 dias Que não vai ter problema, entendeu? O intuito é basicamente a ave não ficar em contato com as fezes E não vai provocar diarreia branca E se provocar Um dos remédios que você pode estar usando É tipo eu Uso o Enronflex 10 É um remédio que serve para tudo É impressionante como aquele remédio serve para tudo Tudo e para todo tipo de ave Você pode dar Enronflex 10 Você dá ele cerca de 3 dias Direto Você ministra 1ml a cada 5 litros de água Eu acho que é 1ml a cada 5 de água Se eu não me engano é 1ml por cada 5 de água Ou 1ml por litro Eu não tenho agora a receita completa Mas eu estou dando aqui para os indigantes Aqui, nesse bebedouro aqui Não sei se você consegue ver O bebedouro está aqui assim Estou dando aqui E está dando super certo Tipo esse frango indigante E esses outros frangos são filhos do galo pescoço pelado que morreu Infelizmente eu perdi meu galo pescoço pelado Mas ele deixou filhos até bons aí Tipo aquele frango que chegou ali agora para comer Aquele ali que levantou a cabeça agora Ele é um frango muito grande E creio eu que ele vai dar um ótimo reprodutor aí E outro remédio natural que você pode estar usando Se você mora na roça assim como eu É o melão de São Caetano Que eu já fiz até vídeos falando sobre ele Que é um remédio para o estômago Cara, de arreia branca Melão de São Caetano na água Batido na água Até dando puro para a galinha comer Não acabou o seu problema, entendeu? Então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês Se você tem esse problema Já te dei a solução Já te falei o que ele provoca E é perigoso, entendeu? Toda a galinha só dá dois tipos de doença Ou é intestinal ou respiratória E ambas se você não tratar rápido Acabou, entendeu? Acabou, a sua criação está destinada a... Acabou, entende? Infelizmente, a criação de ave Você tem que ter esses dois cuidados Respiratório e intestinal Cuidado com a alimentação E cuidado com o clima que você está ali E as bactérias que estão vindo com ele Vírus e coisas do tipo Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Que eu vou estar fazendo mais vídeos aqui para vocês Ok? Meu nome é Thais Pessoa E esse foi mais vídeo aqui do Criatório Um forte abraço E até a próxima Valeu, falou e fui Tchau Tchau